Música Boa noite Marina, boa noite os espectadores da Lagoa TV. Viemos trazendo as atualizações da Covid-19 para esta quarta-feira. E as informações não começam muito boas. Infelizmente tivemos mais um óbito, totalizando o décimo terceiro de um lagoense, um homem de 78 anos que acabou falecendo no hospital de Erechim. Ele que tinha comorbidades. Agora vamos estar trazendo as informações completas, repassadas nesta tarde pela Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha. Testes realizados desde o início da pandemia, 3.441. Positivos, 642. Pessoas curadas, 574. Isolados, 51 pessoas. Quatro lagoenses internados no Hospital São Paulo e mais duas pessoas de outros municípios. E como eu falei inicialmente, 13 óbitos. Eu vou ficando por aqui com mais um plantão Covid-19 para a Lagoa TV. A Lagoa TV.